Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, novamente sou eu Wagner trazendo novidades aqui para vocês. Bom gente, tem muita gente me perguntando pelo privado, até mesmo aí pelo grupo do WhatsApp do Guarani Auto Peças, através do Facebook, através do Youtube também, em relação aos vídeos promocionais que dão descontos. Para qualquer cliente que esteja comprando ou que já fez compra no Guarani Auto Peças, que já recebeu o produto da gente, se ele fizer um vídeo com comentários positivos sobre a loja, ele ganha 10% de desconto na próxima compra. Então no período de 1 a 3 meses, a pessoa pode fazer até 3 vídeos, ou também pode fazer um vídeo de cada produto que já comprou, e isso vai lhe dar o direito de 10% de desconto na próxima compra de qualquer produto. Ah, você já comprou 3, 4 produtos, pode fazer 3, 4 vídeos, cada vídeo vai te dar 10%, se somar 3, 4 aí por exemplo, você vai ganhar 40% de desconto. Então isso é uma coisa boa, mas para se ganhar esse desconto, tem que fazer o vídeo. É obrigatório fazer o vídeo, mandar para mim aqui via WhatsApp, eu vou deixar esse vídeo postado no grupo e também vou colocar no Youtube, para poder provar que a pessoa fez o vídeo e é merecedora do desconto. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí diretamente comigo, pelo privado ou também pelo grupo, tá?